Fala rapaziada, aqui é Cícero Trum e a gente vai falar hoje sobre o Palmeiras dos anos de 93 e 94. O começo dos anos 90 estava horrível para o torcedor palmeirense, já que o Corinthians havia sido campeão pela primeira vez do Campeonato Brasileiro de 1990 e o São Paulo vinha ganhando tudo, Brasileirão, Libertadores e até Mundial. Então a zoação estava muito grande contra os torcedores alviverdes. Em 1992 a diretoria palmeirense firmou uma parceria com a Parmalat que queria investir fortemente no futebol sul-americano. A empresa disponibilizou uma verdadeira fortuna aos cofres do Verdão. Dessa forma, todo o destaque no futebol brasileiro era abocanhado pelo clube. No início de 93, o time anunciou a contratação do lateral Roberto Carlos, destaque do União São João, Edilson, destaque do Guarani, Edmundo, que havia feito o 92 Fantástico pelo Vasco, e o zagueiro Antônio Carlos, que estava no Albacete da Espanha. Outra novidade era o treinador do time, Vanderlei do Ximburgo, foi o nome escolhido para comandar o elenco. No final de 92, o Palmeiras já apresentava uma grande melhora. Tanto é que foi vice-campeão paulista, perdeu apenas para aquele time do São Paulo espetacular que havia sido campeão mundial recentemente. O ano de 93 começava um pouco diferente, porque anteriormente, no primeiro semestre, era disputado o Brasileirão e no segundo semestre o estadual. E nesse ano de 93 foi que teve essa virada. E então começaram no primeiro semestre os estaduais e no segundo semestre o Brasileirão. O Palmeiras liderou a primeira fase do Paulistão em uma edição que contou com 30 times, e um grupo tinha 16 participantes e outro 14. Dessa forma, foram 30 jogos na primeira fase, uma regra esdrúxula. Ao invés de já ir para o mata-mata, formaram-se mais dois grupos, com os classificados. Nessa fase, o Palmeiras venceu 6 dos 6 jogos e classificou-se para a final, onde enfrentaria o Corinthians, de Neto, Ronaldo e Viola. Primeiro jogo com o mando de campo, o Timão venceu com um gol de Viola. Na segunda partida, o Palmeiras abriu 3x0 no placar. E aí, 3x0 contra 1x0, Palmeiras campeão, certo? Errado. O Palmeiras poderia ter feito 10x0, o que valia era vencer, não importava o placar, que iria para a prorrogação do mesmo jeito. Uma regra tão besta, que nos minutos finais do jogo, os dois times ficaram tocando a bola para lá e para cá, esperando a prorrogação, para evitar desgaste. E na prorrogação, o Evair marcou de pênalti, e o Palmeiras sagrou-se campeão. Na sequência da temporada, o Alvo e Verde faturou o Rio-São Paulo também, enfrentando o Corinthians na final novamente, com o show do Edmundo, e foi eliminado na Copa do Brasil para o Grêmio nos pênaltis. O Brasileirão de 93 foi dividido em 4 grupos, com 8 times cada. No seu grupo, o Palmeiras foi líder, superou alguns favoritos, como o Grêmio e Vasco, eliminando-as já na primeira fase. Na segunda fase, novamente os times foram divididos em grupos, agora dois, e o primeiro de cada grupo faria a grande final do campeonato. O Verdão foi o melhor do seu grupo, e o Vitória e da Bahia foi o melhor do outro grupo. Vitória tinha um bom time, e surpreendeu, deixou para trás Corinthians, Santos e Flamengo. Contava com jogadores como Dida, Roberto Cavallo, Vampeta e Alex Alves. No primeiro confronto, na Bahia, o Baiano Edilson decidiu para o Verdão, e no Morumbi, Evair e Edmundo sacramentaram o título, coroando um ano quase que perfeito para o Palmeiras. Aquela equipe era escalada em um 4-3-3 sem pontas. Os atacantes se movimentavam bastante, mas nenhum deles jogavam pelos cantos do campo. Evidentemente, caíam em alguns momentos para contribuir na construção de jogadas, mas seu posicionamento era de segundo atacante. Desta forma, os laterais eram muito acionados, e subiam com muita eficiência. No meio de campo, um dos integrantes era um volante mais marcador, mas não um cabeça de área, já que subia bastante e aparecia como elemento surpresa no ataque. Os outros dois meias eram criativos, mas tinham uma participação no primeiro combate do adversário na linha do meio campo, auxiliando a marcação, e a defesa atuava em uma linha com 4 jogadores. Wanderlei Luxemburgo montou uma equipe que buscava o gol o tempo todo, atacando com agressividade e com toques de bola rápidos, transições velozes e chutes de média e longa distância. Sérgio era o goleirão do time, atleta que tem uma história linda com o Palmeiras, sendo titular ou reserva de Marcos Veloso. Sempre que entrava, substituía a altura seus companheiros. Em 93, foi brilhante e agarrou muito na campanha dos títulos. Nazinho atuava como lateral direito, principalmente no começo do ano. Atleta que já havia sido campeão com o Vasco em 89 do Brasileirão, brilhou por onde passou e era um dos melhores jogadores em atividade no Brasil na época. Com sua polivalência e categoria, foi passado para o meio de campo por Luxemburgo, no Brasileirão. E dessa forma, Gil Baiano foi quem começou a atuar na lateral direita, um atleta que havia se destacado no Bragantino, no começo dos anos 90, onde foi campeão paulista. Era um lateral de bom apoio e melhor ainda na marcação. Na defesa, o clube contava com Antônio Carlos, zagueiro de muita eficiência, velocidade e raça. Além de ser um monstro na marcação e na combatividade, dava arrancadas velozes e ajudava até na criação de jogadas, ao iniciar contra-ataques. E marcava gols com sua boa finalização e tempo de bola. Clebão era o outro defensor, um atleta que também fez história jogando pelo Verdão. Tinha um vigor físico impressionante, era um paredão na marcação. Clebão chegava duro, mas na bola. Tonhão era outra opção na posição. Era o companheiro de Antônio Carlos até Clebão chegar. Tinha um estilo até parecido com o de Cleb, mas Tonhão era ainda mais grosso. Já Clebão tinha um passe melhor, mais técnica e elegância jogando. Roberto Carlos jogava na lateral esquerda, e esse jogador dispensa qualquer apresentação. Para mim, o melhor lateral esquerdo da história do futebol. Sua primeira temporada no Verdão foi fantástica, mas a segunda foi ainda melhor, tanto é que anotou muitos gols. Com, na visibilidade, foi vendido para a Inter de Milão. Cesar Sampaio era o volante do time, e como eu citei antes, era um cabeça de área que fazia o papel de marcador e conseguia aparecer no ataque para finalizar ainda, e criar jogadas. Parecia que tinha quatro pulmões, pois cobria todo o centro do campo. Era o grande líder na organização do time, dentro de campo, e não é à toa que foi eleito o melhor jogador do campeonato de 93. Mazinho acabou se tornando um dos meias do time, o que acrescentou não só ao elenco, como também ao próprio Mazinho, que decolou ainda mais na carreira, tendo mais liberdade para criar e dar passes impecáveis. No período em que atuou pela lateral, Daniel Frasson foi quem atuou na posição de meio campo. Zinho completava a meia cancha, e Almeida, que já havia sido campeão com o Flamengo em 92, era um craque da bola, habilidoso, tinha uma enorme visão de jogo, enfim, um jogador que cabia em qualquer time do mundo, pois era adaptável, técnico, e disciplinado taticamente. Genial, Edmundo era um dos atacantes do Verdão, e era fatal em campo, com sua grande habilidade, velocidade e seu faro de gol impressionante. Frio nas finalizações, contribuía demais para a criação de oportunidades, e Dilson, assim como Edmundo, infernizava as defesas. Não é por acaso que foi conhecido como Capetinha. Com muita velocidade, ginga e movimentação, era liso e difícil de ser marcado. Como centroavante, Evair esperava as bolas chegarem para finalizar, e sua finalização era quase que perfeita. Em 93 foi muito bem, mas em 94 foi ainda melhor, marcou incríveis 53 gols somente naquele ano. Até hoje ninguém entende por que Parreira não lhe convocou para a Copa de 94. Era o melhor atacante de atividade no Brasil na época. No ano de 94, o que era bom ficou ainda melhor. A Formalat trouxe reforços absurdos, como Fred Rincon, Rivaldo, Alex Alves, Peloso e Gato Fernandes. Era quase um monopólio, todo o destaque no futebol brasileiro ia para o Palmeiras. Edilson foi emprestado ao Benfica, no meio da temporada em Mazinho vendido à Valência. Na Copa do Brasil, o Palmeiras caiu para a grande surpresa da competição, o Ceará nas oitavas de finais. Na Libertadores, o Verdão caiu também nas oitavas, para o São Paulo. No Paulistão, novamente o Alviverde reinou, com uma regra menos pior que a do ano passado. 16 times jogaram em turno e retorno. 30 jogos. E como obteve a maior pontuação, com 20 vitórias, 7 empates e apenas 3 derrotas, o Palmeiras sagrou-se bicampeão. Evair foi o artilheiro com 23 gols anotados. O Brasileirão, por sua vez, teve mais uma vez aquelas regras mirabolantes, com 3 fases, repescagem e depois mata-mata. Corinthians e Palmeiras foram líderes em seus grupos, e dominaram a primeira fase. No mata-mata, o Alviverde superou o Bahia, nas quartas de final, e a sensação Guarani na semi, que tinha Djalminha amoroso jogando muito. Chegavam, na final, justamente os melhores times, ao longo do campeonato, Corinthians e Palmeiras. Com o show de Rivaldo e Edmundo, no jogo de ida, o Palmeiras fez 3x1, praticamente garantiu o título sacramentado no 1x1 do jogo da volta. O esquema tático do time de 94 era basicamente o mesmo. Acho que a entrada de Rivaldo no lugar de Edilson acabou dando um toque de categoria ainda maior no ataque, já que o craque tinha mais recursos técnicos do que Edilson, que, por sua vez, era mais agudo e veloz. Rivaldo recuava mais para buscar o jogo, participando um pouco mais no meio de campo e da criação de jogadas. Com o Rivaldo no time, as bolas chegavam mais limpas para Edmundo e Evair, que não precisavam buscar tanto o jogo como antes. Ficavam com a incumbência de finalizar. A equipe perdeu um pouco de agressividade, tanto é que marcou menos gols no ano de 93. Porém, tornou-se uma equipe muito mais equilibrada, com mais posse de bola no meio de campo e mais participação dos laterais na construção de jogadas. No Paulistão, Gato Fernandes foi quem mais atuou, mas no Brasileirão, o Veloso conquistou a titularidade e brilhou mais. Sérgio acabou virando o terceiro goleiro da equipe. A lateral direita teve Cláudio, jogador que não aparecia muito para o jogo, mas fazia o que Vanderlei queria. Era burocrático, mas eficaz, principalmente defensivamente. Garoto, na época, Flávio Conceição, assumiu a posição de Mazinho, que foi para o futebol espanhol, e revelou-se uma das maiores joias do futebol brasileiro no período, substituindo o craque à altura e ainda marcando mais gols. Essa foi uma das melhores equipes da história do futebol brasileiro. Jogava de maneira espetacular, devido ao excelente trabalho do professor Luxemburgo, a gente via que realmente os jogadores tinham muita alegria de estar em campo e jogavam mesmo com vontade. Porém, com o sucesso dos jogadores, a Parmalat acabou vendendo a maioria deles e teve uma debandada nesse time do Palmeiras. Em 1995, a Parmalat voltou a fazer investimentos e começou a contratar ótimos jogadores e acertou de novo o time. E nas mãos de Felipão, nos anos seguintes, foi muito bem, de novo ganhou o Brasileirão e também até a Libertadores. Depois disso, é claro que a gente sabe que o Palmeiras ganhou outras vezes a Libertadores, ganhou o Brasileirão, teve ótimos times, mas nenhum deles foi tão encantador quanto esse de 93-94. Então, galera, como eu sempre falo, se vocês tiverem outra sugestão de algum time ou seleção, é só vocês deixarem aqui nos comentários, eu venho estudar esse time e trago pra gente aqui no canal. Espero que tenham gostado do vídeo e se gostaram, eu peço que me ajudem se inscrevendo no canal e também curtindo o vídeo. Muito obrigado pela atenção e um abraço!